Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão No tempo que viajei pelo sertão nordestino Homem, mulher e menino que na estrada encontrei Eu sempre lhe perguntei se tinha religião Vai meu irmão visitar o Juazeiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Com amor, respeito e fé sou feliz em todo canto Pai e filho, Espírito Santo, Jesus, Maria e José Proteja sempre quem é da paz e da união Recebi a proteção do grande Deus verdadeiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Minha pessoa é devota, vive com tranquilidade Tem firmeza e liberdade e nunca sofre derrota A boa fé não esgota, tenho minha devoção Com a Virgem da Conceição e meu Santo Padroeiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Dois de novembro é o dia que a fé do povo é mais forte No Juazeiro do Norte é a maior Jumaria Cada um com alegria, cumprindo a sua missão Com fé no coração do mais fiel brasileiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu escutei uma voz que não esqueço jamais O conselho dos meus pais no tempo de meus avós Para reinar entre nós amor e compreensão Que o dever do cristão é seguir este roteiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão O Romeiro tem conforto, em sua fé acredita Em Juazeiro visita, sente a igreja do orto O Patriciço não é morto, em sua imaginação Ele dá religião, é de Deus o mensageiro Eu também sou Romeiro do Patriciço Romão Eu também sou Romeu, do Padre Cito Romão Eu também sou Romeu, do Padre Cito Romão